O senhor é ser atendido pelo PSB do Rio Grande do Sul, um minuto, José Stébio. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Vocês imaginem categorias sem férias, que trabalham de domingo a domingo, que não tem sol, não tem chuva, não tem frio, não tem calor. Tem duas categorias assim no Brasil. O pequeno agricultor familiar e o motorista de caminhão outono. E eles são muito ligados porque boa parte dos motoristas de caminhões são ex-agricultores que venderam pedacinho de terra para poder sobreviver. É lamentável o que a Dilma fez ontem, um decreto penalizando os motoristas em greve por parar a rodovia federal. Por que não fez isso quando a CUT parou as rodovias federais, os movimentos sociais pararam as rodovias federais? Simplesmente por ousar colocar na pauta de reivindicação também a saída da presidente, além da redução do combustível. A CUT também pedia na sua reivindicação no passado fora a FEGAC. Muito obrigado.